Hoje, 13 de dezembro, o Brasil comemora o Dia Nacional do Forró, o ritmo que embala o dia a dia de nós, nordestinos. Por isso, não poderia faltar a homenagem do Balanço Geral e nada melhor que um bom pé de serra. Vou chamar ele, que é um pé de valsa daqueles, né? Bruno Protasio, pra saber se também ele é bom de forró. Olha o pinóquio do acordeu aí, é com você, Bruno! E Douglas, a gente começa nesse ritmo, nesse embalo maravilhoso pra falar do dia do forró, tão tradicional aqui em Alagoas, no Nordeste. A gente tá com o pinóquio do acordeu, estamos também com o Finesio e o Tobias, que estão animando um pouquinho essa manhã pra gente aqui, num dia muito especial. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, Douglas! Bom dia, meu povo, bom dia, Alagoas! Paz do Saara! Pinóquio do acordeu aqui, no aniversário de Luiz Gonzaga, o Rei de Obaião, o Dia Nacional do Nordeste no forró. A importância do dia e do forró também, não só pra vocês, mas pra o Nordeste como um todo, vocês que estão acostumados a levar essa cultura pra todo mundo, trazer um pouquinho desse legado. É importante demais a gente fazer, saber fazer um pouquinho da arte, da nossa cultura nordestina, principalmente o forró, tocar sanfona e, graças a Deus, aniversário de Luiz Gonzaga, aniversário de Pinóquio do acordeu também como músico. A idade que Luiz Gonzaga morreu, não, partiu pra outra vida, Pinóquio tava começando a tocar sanfona também. É quanto tempo já de carreira, Pinóquio? Paz, tem uns de cinco anos por aí. A correria é grande, mas graças a Deus é... É boa, é boa, é boa. Me diga uma coisa, Pinóquio, qual é a música que não pode faltar nesse dia, então? Quando olhei a terra ardendo, a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Ô, história boa! Ô, rapaz, olha que beleza, Douglas! Ó, Douglas, vai aproveitando que eu sei que você é bom no forrozinho. Me passaram aqui no ouvido, o nosso produtor, o Henderson, falou que também é bom no forró. Vão aproveitando bastante aí. Valeu, Pinóquio do acordeu, valeu, dia nacional do forró.